Bastante, porque começa a ter uma fragilidade muscular nesses músculos do pescoço, o problema que já não tem a dentição completa geralmente faz uso de próteses dentárias, a língua começa a ter, com a fragilidade da musculatura, ela cai lá atrás e começa a tampar a via aérea superior e onde pode levar esse rouco e a apneia.